É o Lê Lê Lá da Lê Vou no pinhão de Ró Tô na vida melhor Achou que eu tava só O Cuf vai comigo Liguei na filistó O meu manoletinho Como ele tá, ó Chegou de cavalinho Eu sou nas balanças, o kit de marcar Os menino é a fonte Dá um zero pra passar Hoje é só brincarar Doze irmãos lá na coxa e tome Minha inveja, mas eu faço fome Lá em casa não tinha danone Vitorioso é o meu nome Ganha a vida com meu microfone Se a vida mudou Médio do Senhor Minha mãe criou E o jogo mudou Se a vida mudou por ser Médio do Senhor Minha mãe que orou E o jogo mudou Quando se avivou Tô na vida melhor Achou que eu tava só O Cuf vai comigo No P.A. de Ró Tô na vida melhor Achou que eu tava só O Cuf vai comigo 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 Minha inveja, mas eu faço fome Minha inveja, mas eu faço fome Lá em casa não tinha danone Vitorioso é o meu nome Ganha a vida com meu microfone Se a vida mudou Médio do Senhor Médio do Senhor Médio do Senhor Minha mãe que orou Minha mãe que orou E o jogo mudou Se a vida mudou por ser Médio do Senhor Minha mãe que orou 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 Tô na vida melhor Minha mãe que orou Minha mãe que orou Minha mãe que orou Tchau